Eu vou te botar pra fora de casa, você vai sair! Você é sua maluca! Você vai ser uma maluca! Nem mulher da vida ia ser um maluca! É mentira! Desculpa, mãe! Para! Você é ridícula, branca! É uma desgraça na minha família! Se apanha! Mãe, você não sai! Para que você não vai me machucar inteira! Eu vou me machucar a sua pele! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai!